Nós estamos chegando no Castelão, a tomada aérea trazendo um dos melhores estádios, sem dúvida alguma, deste Mundial de 2014, o entorno, dentro, o conforto. Tem uma diferença do Neymar, mas não veio com o chapéuzinho dele, chapéuzinho dele, da marca dele, não veio. Tá do ladinho ali, pendurado. Tá pendurado ali. Então isso é, ó, vai ver que ele disse assim, desci com o Boné na outra, não fui tão assim fantástico e decisivo, não vou... Algum tratamento no cabelo, né? Alguém tá dizendo pra ele. Ele deve estar recebendo alguma mensagem ali, respondendo, tá no ar, não disseram não, senão ele tinha olhado pra câmera. Mas vale a mandiga, amigo, não tem nenhum problema. Se ele achou que descer com o Boné, ele não jogou tanto assim, que desça sem o Boné e que faça dois gols hoje. Eu acho que o Neymar não precisa de nenhum tipo dessas superstições, assim, pra jogar bem. É. E aí o Neymar, concentrado, diferente daquele Neymar que a gente vê antes, né, dos momentos ali, como tá descendo do ônibus, né, Caio? Mais descontraído e tal, mas daqui a pouco a bola tá rolando, a responsabilidade dele é grande já, um menino de 22 anos, mas carrega uma grande responsabilidade. Mas ali com um semblante bem concentrado, né, pra esse jogo. É, tem a hora do pagode, tem a hora da brincadeira, tem a hora que você tem que realmente focar em preparar a musculatura, fazer um bom aquecimento, entrar no clima do jogo. E aí não é hora de muita risadinha. Deixa a risada, deixa a brincadeira pra hora que fizer o gol, na hora da comemoração ou na hora que a gente já tiver classificado. Isso, principalmente pra depois do jogo, né, com tudo resolvido. Aí o Neymar, mais uma vez pra você, foco nele. Vai jogar muito hoje, Escová. Tomara, rapaz. A seleção precisa muito do Neymar, a gente sabe disso, é o cara que desequilibra, é o cara que resolve. O Brasil conseguiu duas vitórias e dois empates. O último deles com prorrogação e decisão nos pênaltis. A Colômbia vem de quatro vitórias. E aí a falta que favorece a seleção brasileira. Gol que tá ali pra cobrança também, Neymar, ele mesmo, pé direito, partiu, bateu. Pegou fraco na bola, ela desceu antes da hora. Saiu à direita do gol, pegou fraquinho na bola, o Neymar apenas tirou de meta. Pela seleção da Colômbia, veja como a barreira subiu, como foi lá em cima. Tenta sair rápido o Brasil, saiu pro Neymar. Lá vem, Zapata. Por baixo, Zapata chega pra fazer o corte. Essa é uma boa. São dois zagueiros altos, mas são lentos. Zapata e Jeppes. São cinco jogadores brasileiros, Neymar vai caprichar no cruzamento. Jogou pra... Olha o gol, 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 olha o gol. Gol! É, é, é do Brasil! 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 Tiago Silva é o nome dele! Não dá pra virar do outro lado pro Tiago, porque tem dois colombianos por ali e o Júlio certinho meteu pra frente. Neymar veio buscar pela bola. Fernandinho foi lá, no corpo do adversário. Neymar toma, fica com ela, sai do primeiro. Tem o Oscar correndo pela direita. Tenta o lançamento do Oscar. Ele tentou o lançamento nas costas do armeiro. Olha como o Neymar roubou bonito essa bola. O Brasil marca, busca o espaço, traz o toque pra Hulk, jogando na esquerda. Abertura pra Neymar. Tabela agora, Hulk! Defesa, o Ospina, a bola batida de novo, o Ospina de novo. Tá bonito! O Brasil tá muito focado, tá muito concentrado no jogo. Ficou um bolo ali no meio. Você falou, ó, fechou o tempo. O Brasil nem, a Brasília, o Brasil nem tomou conta disso. Tomou consideração, tirou pra cima e pegou a bola. Tá certo? Pogou a bola. Ganhar o jogo. Se classificar pra enfrentar a Alemanha. Aí toca a bola o time brasileiro. Neymar, começa lá atrás. Mais uma vez jogando pela esquerda. Neymar saiu da bola. O Fred saiu também. Mas o Juiz marcava a falta em cima do Neymar. E a falta agora foi meio marcado. E cabeça atirou. Carro Silva. Neymar veio buscar. Deu o Fred com ele. Sai do primeiro. Sai do segundo. A bola escapou. Mas ele deu meio que um elástico ali. Pra fazer a fita. Aí o Fred, tanto toque. A volta com o Neymar. Fernandinho, que coisa bonita. Que beleza, Fernandinho. A abertura pela esquerda pra Marcelo. Fred corre pelo meio. Tocou no Neymar. Tentou de primeira. A bola saiu muito forte. Mordeu a camisa de raiva ali o Neymar. Faziu mexer agora, Neymar. Pra decidir. Pra decidir, Neymar. Botou no Maicon. Botou na frente. Correu demais. Tentou o Maicon. E ficou pedindo um escanteio. A bola perdida. Ele deixou a bola sair. Pela ser atropelada pelo jogador colombiano. Olha lá. Ele não tinha o que fazer. E vem cruzamento. O Neymar jogou pra área. O toque de cabeça do Fernandinho. A bola gira na frente do gol. Sai, vai pela linha de fundo. Olha que bonito o toque de cabeça do Fernandinho. Girando ali. Fazendo o toque. O Neymar faz a expressão. E essa passou perto. Passou tão perto assim, não, Neymar. Não foi legal. Neymar olhou. Puxou. Abertura pela esquerda com o Hulk. Passou o Marcelo. Ele tem a jogada. Ele vai bater forte. Saiu a bomba. Direto pra fora. Davi. Seria importante um gol mais nesse primeiro tempo. Seria justo. Seria justo. Então vambora, Neymar. Então vambora, Neymar. Adiantou demais. É a única coisa que tava incomodando nesse primeiro tempo. O Brasil tá jogando bem. Fazendo uma bela partida. Não tá dando chance pra Colômbia. Tinha que tá mais de um, né? Tinha que tá mais de um. E eu espero que até o final... Eu tô vendo um jogo da Copa das Confederações. É uma repetição daquilo que o Brasil fez no ano passado. Tá dessa forma que o Brasil tá jogando. Naquela época, fazia um gol no início e fazia um gol no fim, né? E aí o Fred. Abertura. Pra Neymar. Olha, escapuliu. Ele dominou. Primeiro foi pro chão. O juiz marcou. Daí... É um pedaço de gol. Daí é um pedaço de gol pra uma cobrança de Neymar. Ele deu a caneta no Suningan. Vamos ver onde é que vai se posicionar o Ospina. Vamos ver onde é que vai se posicionar o Ospina. Gol de 1,83m. Não é tão alto. A barreira vai defender o ângulo direito. Ele vai ir aqui pro esquerdo, ó. Olha, ele vai se caminhando pro esquerdo. Se o Neymar meter naquela gaveta direita, é gol. Lá vai ele pra cobrança. Partiu o Neymar pé direito. Bateu! A bola não caiu. Passou alto. Ele buscou o ângulo esquerdo. Ela foi pela linha de fundo. Vamos pra 44 minutos. Ele buscou o ângulo onde estava o goleiro. A curva era pro outro lado, né? 1 para o Brasil. 0 para a Colômbia. Num bom primeiro tempo da seleção brasileira. É outro time em relação àquele que jogou com o Chile nas oitavas de final. Vai remando. Vai remando. Vamos embora. Tem todo o segundo tempo. Voltamos já. Vem voltando. Os jogadores brasileiros. Lando pinta de que não teremos nenhuma alteração. Vem voltando tranquilamente. Não participaram da discussão. Houve uma pressão ali mais dos jogadores da Colômbia. Em cima do quarto hábito. Que era o que ficou pra trás. Ao torno! Vai começar o jogo no segundo tempo. Neymar faz a jogada em cima do quadrado. Ainda ele. Carrega. Aí vem Fred Guarini. Um jogador experiente. Neymar insiste. Os colombianos pedem o toque de bola. Ele acabou marcando o toque do Neymar. que se irrita com a arbitragem de Carlos Velasco. O Neymar pode ajeitar. O Maicon pisa na bola. Do trás do Hulk bate. Fernandinho fica na frente do Gutiérrez. Pra evitar que o Gutiérrez corra pra cima da bola. Neymar cruzamento. O trato foi feito. Mas houve o toque de cabeça do Brasil. Não vai ver o nosso. O Neymar jogou. Aí por outro ângulo. O Neymar jogou da bola pra lá. O Jato subindo. O Davido subindo. A bola tocou no jogador colombiano. Ou ele deu falta. Eu fiz com o tempo. Galera grita que o campeão voltou. Essa é a hora de acertar o contra-ataque. Essa é a hora de acertar o contra-ataque. Toca o Oscar. Isso. Toca pro Neymar. Vambora, Neymar. Vambora. Essa é a hora do contra-ataque. Essa é a hora do Neymar. Brilha. Atentou. A finta no corpo dele. A falta. E o quadrado é o dono do jogo. E o juiz esqueceu o cartão de novo no segundo tempo. Porque não falta pra parar a jogada. No Madri ele vai no corpo pra parar o jogo. O juiz perdeu o cartão, gente. Vamos lá, Neymar pra cobrança. Caprichou. Neymar bateu pra área. Nem cruzamento, nem chute. A Colômbia vai sair pra cima que nem louco pra tentar recuperar o resultado. É o momento do Brasil acabar com o jogo. Vamos ver se acaba agora. Neymar, perna esquerda. Bateu pro gol. Ele tentou no capricho que a bola fizesse a curva. Ela foi pra fora. Olha como ele bateu aí. E ele buscou fazer a curva na bola. Buscando ali o ângulo superior direito do goleiro Ospina. Que tava completamente fora do lance. Opa! Empurrar o Neymar. E não é lance. O que que ele deu? Deu a falta seguinte. Talvez fosse mesmo o momento de poupar o Neymar. Que tem cartão amarelo. Então faz o seguinte. Neymar decide essa. Mas depois você sai. Por baixo. E apes! O Neymar cai. Fica sentindo apancado. O juiz diz que não ouve nada. Manda seguir. Lá vem cruzamento. Na bola pra área. Por baixo. Chorra, ministro. Fez o corte. Falta o Neymar. O juiz deu vantagem. O Oscar recebe. E o Neymar sentiu a pancada por trás. Quando ele foi matar a bola no peito. O jogador pelo menos chegou fazendo a falta. O juiz deu vantagem, né? E ele machucou mesmo. Porque o Marcelo falou assim. Vamos, vamos. Ele não quis levantar. Ajoelhada. Ajoelhada nas costas do Neymar. O Zúnicas chegou dando uma ajoelhada nas costas do Neymar. Esse hábito espanhol é ruim demais. E aí vão tirar. Vão pedir substituição já. Tá sentindo o Neymar na pancada nas costas. Quer dizer, é o doutor Ru. Quem pede a alteração. O Brasil fez duas alterações. Botou o Hernando no lugar do Paulinho. Botou o Raminho no lugar do Hulk. Henrique vem. Agora ele vai fazer aquilo. De fechar os três zagueiros. Mas esse lance é o tipo de lance que não tem que dar a lei da vantagem. A melhor vantagem é dar o cartão vermelho para o jogador e parar o jogo. O Brasil fez duas alterações.